Fala galera, beleza? Guto de volta com mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, galera, eu trago os possíveis jogos PSN Plus da Plus Essencial, aqueles jogos mensais da Plus convencional que a gente recebe todos os meses. Agora é do mês de fevereiro, já saiu a lista aí das previsões, um vídeo de debate pra gente comentar se há as possibilidades, inclusive tem um confirmado. Vão ficar até o final para saber de tudo. Antes de começar, clica aqui embaixo no gostei, se inscreve no canal e ativa todas as notificações no YouTube e não manda os vídeos novos pra vocês. Vamos lá. Além do mais, só antes de a gente começar, a gente tá dando os últimos avisos porque é só até amanhã, dia 25, esse curso da FlickZona. Isso aqui pelo custo de um game, cara, você vai num período escolher disparadamente os games desejados, sempre tem, não tem esse, tem ou não tem, tem, certo? Os melhores, mais de 400 fios variados, inclusive os antigos aos novos e durante o período sai game e entra também, então assim, é top. Esse custo vai subir, então corre, tá galera? Custo de um game, você vai nesse período aí, beleza? Com vários. O link está o primeiro aqui na descrição pra acessar, o segundo link na descrição vai direto pro zap, pra você tá tirando sua dúvida lá. Qual é o aproveito? É Play 4 e 5, tá bom? Além do mais, também as promos de férias pipocando, está essa categoria aqui na descrição, vocês podem ver com calma, tem consoles e games de forma individuais. Os últimos lançamentos, tá tudo, FC 24, Baldur's Gate, All Might 2, o último COD, tem aí o Assassin's Creed Mirage, todos os últimos games no melhor custo possível. Os games mais antigos, os melhores de Playstation, tá tudo aqui, COD 2 sem pila, ROG Slag sem pila, então assim, tem muita coisa recente, muito top o custo. Games triple pack, tem todo o Resident Evil, todos os CODs, os CODs mais antigos até 80, 70 pila, cara, vocês vão descendo e tem muita coisa. Os melhores games, com certeza você que tá procurando vai achar o que tá precisando, tá? Galera, vamos lá pros jogos especulados aí para o mês de fevereiro da Plus Essencial, né, que vem ali, 3 games normalmente ali. Começando com o principal, seria o destaque, né, do mês de fevereiro, Horizon Zero Dawn, exatamente. Esse tem grande chance de aparecer, eu não lembro se ele já deu na Plus Essencial, cara, eu acho que ele deu no State of, no Plate Home, né, Plate Home. Aquela parada que teve na pandemia lá, que a Sony tava ajudando a galera, colocando alguns games pra galera pra sempre jogar, um incentivo mesmo, acho que foi. Na Plus eu não lembro se deu, mas eu acho que não, acho que foi no Plate Home mesmo. Enfim, Horizon Zero Dawn seria uma grande chance de aparecer mesmo, porque é um exclusivo já bem antigo e muito bom. Vendo que a Sony coloca jogos ali, que já passou muito tempo, no catálogo eu não duvido da possibilidade. Então é sendo dito que em fevereiro agora já começaria ali com talvez um Horizon como destaque, né. Foi recentemente inclusive revelado o jogo mais vendido de todos os tempos da Sony. E ali assim, parou no tempo agora também. Então seria uma chance da Sony querer mais gente jogando o jogo até. Ele é um jogo de mundo aberto, pós-apocalipse ficção científica, exclusivo, né, e seria uma boa escolha pra Plus Essencial. Mas, para algumas pessoas, nem todas também, né, porque eu acho que muita gente tem esse jogo também. Mas enfim, quem não tem, seria um prato cheio. Outro jogo, galera, seria aquele game mais indie, mais casual, que sempre eles dão, né, no catálogo, que é o Sperlunk 2, tá. É esse jogo aí. Ele é a sequência do lendário jogo Ogilike, né, e é tão boa, se não o melhor, né, do seu antecessor no caso. Esse jogo você vai explorar as masmorras perigosas, sobrevivendo a inúmeras armadilhas e monstros, embarcar em uma aventura que é inesquecível, antes de fazê-lo novamente na próxima corrida. E o ciclo do jogo é viciante e desafiador, ainda incrível. E seria um grande prazer para todos os assinantes da Plus Essencial. Também é um jogo que eu acredito muito em uma possibilidade. É aquele game que pode sim dar as caras, dependente de mês que vem, ou outro também. Na lista também é dito outro jogo, que é um game mais terror, né, que em tradução ele se chama Inscrição, mas Inscrição, vamos falar o nome certo, né, Inscription, simplesmente Inscription. Seria outro jogo também que pode ter a possibilidade de aparecer, ele é um jogo dos mais estranhos lançados nos últimos anos, e um jogo absolutamente obrigatório, o que começa com um jogo de construção de deck atmosférico e robusto, que rapidamente se transforma em algo muito estranho. Surpreendente e constante jogador ao longo do caminho. É esse game que também acredito na possibilidade. É bem os jogos estilo cara de dar naquela, no catálogo essencial da PSN Plus. Não cabe por aí. Outros portais, como a True Infinity, né, no caso, ele está falando sobre talvez um The Last of Us, galera. Eu, sinceramente, não acredito não, viu? Porque, segundo eles, a desculpa é que a Sony poderia dar o The Last of Us 1, né, porque o 2 agora saiu para o PS5, a versão é masterizada, e seria interessante dar o primeiro para a galera jogar e se estimular a pegar o 2 e o remaster do PS5. Vendo que está meio que flopada pela galera, né, porque muita gente, todo mundo fala, né, não usava desse remaster. Então, para a Sony vender, né, poderia dar o 1 para estimular a galera a jogar 1, depois pegar o remaster de PS5. Faz sentido? É que faz esse argumento. Mas eu acho que não. Se a gente for pegar nos últimos tempos, o que a Sony vem fazendo é tudo ao contrário. Lança um jogo novo, se tiver algum serviço de assinatura, por exemplo, ela vai lá e tira, porque quem está jogando o novo, às vezes, quer o anterior, aí vai lá e compra de novo. Eu acho. Então, assim, eu acredito muito não, sabe? Por esse fato aí, né, The Last of Us 1, porque o 2 vai ser dado aí, dado o caramba, né, o 2 vai ter o remaster do PS5. Estimularia dar o 1 para a galera comprar o 2 remaster. Enfim, minha opinião, talvez não, né? Basicamente isso. Outro jogo é o Ghost of the Tsushima, galera. Esse daí, cara, é outro exclusivo também de PlayStation, já tem um bom tempo que foi lançado. Eu acredito que poderia dar a ele, viu? Também é um jogo que já deu seu pico ali, já passou da hora dele aparecer aí em serviço. Seja a Essencial, quer dizer, a Extra, a Deluxe, ou talvez a Essencial, né? Então, por isso que eu acredito que ele pode aparecer aí mesmo, né? Ghost of the Tsushima é um jogo muito bom, né, mano? Se ele desse, seria legal. Ia agradar a galera, né? Nem todo mundo tem o jogo aí até então. Seria legal mesmo. E sobre ele em questão, né? Ele é um simples jogo de espada. Ele tem mecânicas complexas e variadas. O título é muito... É um título muito bom da Serk Punk, né? Que foi feita aí por eles, né? Que é a produtora. E é um jogo com muitos desafios, né? E muitas coisas você pode fazer do seu jeito. Os gráficos são bem legais. É fotorrealista. Fotografia realista, né? E muita coisa mesmo. É um game muito legal. E o outro, galera. Sendo dito aí também pelo True Infinity, né? Que é o jogo em si chamado, com um nome bem grande... Creamy Cross Hockey City. Creamy Boss Hockey City. Esse é o nome. É um jogo de tiro que coloca os jogadores na pele de Travis Baker, né? Que é um homem determinado a se tornar o novo rei da Hockey City, né? Que é uma metrópole vibrante e tomada por disputa territorial. E é um jogo em terceira pessoa de tiro. Muito legal. E também tem a possibilidade de vir. Já tão tempo lançou. Não é tão famoso. E, né? Acredito também na possibilidade. E a galera ia se atrair bastante. Que ele é um jogo bom. Último, falando aqui, galera. Esse daqui já é confirmado. Já foi confirmado pela própria produtora. Porque eles confirmaram o lançamento. E disseram que, inclusive, o lançamento é na Plus. E aí já ficou à tona já que ele é um dos jogos da Plus Essencial de fevereiro. Então já tá confirmado antes mesmo da Sony falar. Porque a própria produtora já disse. Que é o Four Masters. Ele é um jogo de tiro divertido. Ele lembra até o Splatoon. Né? 4 contra 4. Desenvolvido pela Square. Que é a própria Square que anunciou a data e falou. Tá na Plus. Então a galera já sabe. Né? E vai ser publicado na Plus da Sony. O jogo parece fortemente inspirado a Splatoon. Mas, por sua vez, de pintar, né? Em vez de pintar, você está atirando em tolos com espuma. Essa é a diferenciação. Particularmente falando, eu achei esse jogo bem divertido. Então antes mostra que você era bem maluca. A apresentação é colorida. A jogabilidade é bem acelerada. E com isso, se torna bem divertido só de ver, né? E o jogo é definitivamente ter um potencial de causar um impacto. É alvo, né? Ainda mais sendo dado na Plus. Por ter um multiplayer que parece ser bem divertido mesmo. E a oportunidade perfeita para o jogador experimentar. De boa. E o jogo contará com três modos competitivos. Um modo que é emissão. Que pode ser jogado sozinho. Ou também em modo cooperativo. Haverá temporadas. E mais passos de temporada sempre. Então não vai ser um jogo que vai ficar ali só naquilo. E sempre vai ter conteúdo novo para a galera não enjoar. Então, For Masters já é um dos confirmados aí. Aí fica faltando aqueles outros dois, né? Qual que será? A gente passou aí algumas previsões. Alguns será que vem? Comenta aí se vocês acreditam em alguns. Ou nenhum. E vamos lá. E o vídeo foi esse. Tamo junto. Falou. Foi nóis, galera.